E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Pessoal voltando para gravar um novo vídeo para vocês, muitas pessoas perguntando, Dudu por que você não posta vídeo de grau, não posta uns rachas, galera vou mostrar para vocês, vou falar para vocês o porquê, hoje esse vídeo é sobre isso, sobre as regras que o Youtube tem colocado para nós Youtubers, então pessoal, vocês percebem aí que logo no início do canal aí, tinham vários vídeos que eu postava aí de racha, de grau também acho que não tem, porque na verdade nós aí, a gente não tinha uma galera que fazia grau. Então pessoal, foi meio que passando os tempos e o Youtube vem mudando, né? Vem mudando as regras aí do sistema deles aí e acabou o quê? Quem tem aí o canal que é monetizado, né? E posta um vídeo de racha, não é monetizado, o vídeo vocês não podem, não consegue gerar receita com o vídeo, receita significa o quê, pessoal? É ganhar o dinheiro com o vídeo, né? Os anúncios são bloqueados, né? Então o que acontece é que o Youtube, ele bloqueou, não aceita mais esse tipo de vídeo em canal monetizado, eu posso até postar, eu posso até postar o vídeo sem monetizar, né? Agora se for monetizar, não tem como, assim mesmo, pessoal, entre outros também, grau, né? Se tiver alguém num vídeo que eu estou gravando como esse daqui e passar um camarada empinando por mim de uma roda, se eu postar o vídeo, obviamente, né? Obviamente o vídeo será bloqueado. Então essa parada é mais ou menos assim, galera. E agora com uma nova regra também que o... Uma nova regra aí que o Youtube lançou agora, né? O negócio está ficando apertado, pessoal. Eles estão apertando demais e vai acabar uma hora estourando o saco. Sinceramente, porque está difícil. Daqui a pouco já não se pode gravar mais nada. Porque agora quem tiver um canal aí de gamers ou desenhos infantis e tal, acabou, pessoal. Não geram mais receita para conteúdo infantil, mas não. Ó, o mano dando certo para um lado e entra para o outro. Aí o daqui também dá, mas não vai, ó. Coideira! Tiozão dá certo, mas não vai. Fica agarrado, agarrando o trânsito. Você está doido? Tem vocês que tem um canal de vocês aí que está começando a estudar aí, a monetizar o canal de vocês, né? Tenham muito cuidado, galera. Muito cuidado aí. Quem está começando... Ah, Dudu! Qual a dica aí que você dá para a gente que está começando o nosso canal conseguir mais inscritos? Né? A dica que eu dou é o seguinte, não posta em vídeo muito longo, mas também não posta em vídeo de 30 segundos, pessoal. Ninguém quer ver um vídeo de 30 segundos também. Posta um vídeo aí de, no mínimo, né? No mínimo de 5 a 10 minutos, 8 minutos, tá? Que aí é um vídeo curto, dá tempo das pessoas visualizar rápido, né? E outra, não posta em conteúdo monetizado, tá? Conteúdo com direito autorais. Porque depois você não vai conseguir, quando o seu canal for monetizado, você não vai conseguir gerar receita com os vídeos que você já postou. Então, tenta postar vídeo aí todos os dias, né? Grava, galera. Dá os pulos de vocês aí. Grava alguma coisa, né? A galera quer ver alguma coisa. Então, grava alguma coisa aí para o pessoal ver e lança no canal. Cria umas playlists aí de parceiros, né? Ajude um canal aí, um canal próximo. Ajude o canal próximo aí do colega. Pessoal, eu tenho ajudado muita gente. PV. Grande salve aí para o meu mano PV. Para o meu mano Washington, lá do Açaí do Cris. É um Açaí top, tá, galera? Eu não sei o que eles estão fazendo aqui no centro de Marataís. Mas eles estão mudando uns bagulho aí. Estão mudando uns negócios aí. Por quê? Eu vou te falar, galera. Esses quebramobos que fizeram aí no centro de Marataís. Esse é doido. Olha o mano Romo. Uh! Ô mano Barca! É, aí gosta do grau, galera. Aí gosta do grau, hein? Para vocês terem uma noção, pessoal, de como funciona o YouTube. Quando eu posto um vídeo assim, do jeito que eu estou andando de moto. Galera, o vídeo já é... É... Tipo, recebe uma pausa na monetização. Para poder... Eu clicar em análise manual. Para ver se realmente não contém nenhum grau, nenhum racha no vídeo. Eu vou aproveitar e vou passar lá na casa do... Do mano Daniel, que sofreu um acidente. Já prometi a ele. Já tem uns... Uns três dias. Eu teria que até ir na casa do mano Gomes. Também lá em Cachoeira de Tabimirim, que... Teve um acidente terrível também, galera. Bateu de frente. Com a outra moto e... Pessoal, foi muito desumano o que fizeram com ele, sinceramente. Mano Gomes aí, melhores para ele. A gente zoa muito no grupo, brinco. A gente salva para o Ale aí. Né? Alessandro. Brincadeira é brincadeira, mas galera... A gente salva aí para o Mano Souza, o Jaquinho, o Teco, o Tico... O Elias. Né? Para o Alex. O Alex está embarcado. Mas o que fizeram com o Gomes foi muito desumano. Galera, ele bateu de moto. Na batida ele ficou desacordado. Roubaram a carteira dele. Poxa, pessoal. Demais. Olha só, hein? Roubaram a carteira do cara. Roubaram o celular. E furtaram a moto do cara ainda. Galera, na moral. O que vocês têm a dizer quando pegam um sujeito desse que faz isso com uma pessoa que está nessas condições? O cara desacordado, com a perna quebrada. Entendeu? Aí, ó, cheio de parafuso nas pernas. Né? Tipo aquela antena que eles colocam com os pinos de ferro nos ossos. É... Roubaram a moto do cara. Roubaram a carteira. Pega uns camaradas desses daí, pessoal. Sinceramente. Ah, galera. Eu não tenho pena não, pessoal. Quem tem pena é galinha. Mas, ei. Eu não tenho dó de uns camaradas desses daí não, tá? Coloquei a torneirinha original de combustível. Eu acho, pessoal. Que para frente, sei lá. Mas eu acho que eu vou montar só moto na gasolina. Né? Se eu montar... Eu estou pensando em montar alguma coisa aí. Vamos ver. Né? Está piscando? Está piscando e está gravando. Vou descer aqui, porque aí eu já vou sair bem... Bem mais próximo da casa do Daniel. Né? Descer aqui que... Eu não sei nem se Daniel está em casa, mas eu acho que está sim. O original é o que fala. Ó. Vamos ver se o Daniel está aqui. Não sei se ele está aí. Não sei se ele está na casa do pai dele. A buzina já foi, ó. A buzina aqui já... Já deu o que tinha de dar também. vai. Olha lá. Oh muz. Oh muz. Buzina. O Samotsu está se bronzeando no sol. Falei que eu ia vir aqui para dar uma comidinha para você. Falei que eu ia vir aqui. Está meio desfolado. Está botando o gelo no pé? Depois que o trinco tem que botar. Deixa eu botar para você. Não é bom que a galera faz um bocado de figurino. Olha pessoal, todos moídos. É triste. O que aconteceu? Eu vou lá empregando mancha à noite. O cara vem me fechando. Chovendo pra caramba. O cara vem me fechando de morto. Eu saí buzinando ele para ele. Eu saí buzinando ele e ele jogou o mapa para cima de mim. Mas aqui foi o que? Estava nesse curativo aqui? Machucou mais? É? É? Eu falei que você que bateu com o chifre na mulher e caiu. Ei, o meu pai não estava dando. Ele pegou o chinelo dela. Não, pessoal. Daniel está aí. Isso acontece com qualquer um. Ainda bem que a parte de Daniel ainda foi mais simples. A parte do que aconteceu com o Daniel, em vista do que aconteceu com o Souza, foi até mais simples. Porque com o Souza, além dele ter caído, né? Ele caiu de moto. Aí o que aconteceu? Ele desacordou, roubaram a moto dele, roubaram a carteira e roubaram o celular ainda. E ele quebrou a perna ainda. Acho que não sei em quantos lugares lá no meio da perna lá. Então, foi triste o baque que o Souza tomou, o Milsim, né? Graças a Deus o Milsim tem se recuperado bastante. Nós estamos sempre recebendo notícias do pai dele, né? E, graças a Deus, ele tem se recuperado bem. Logo, logo vai estar aí com nós novamente. Mas... Daniel, não pode apertar aqui, não pode não, né? A moto do Kaon tá pronta. Ele falou que tá doido que você bota na pista pra ele agora. Eu vou trazer alguém que quiser. O final da pau tem 70 milímetros. Ele falou pra você trazer logo que ele já tá afiado. Semana que vem, manda ele trazer. Semana que vem, né? Semana que vem depois eu pago a minha dívida. Semana que vem. 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 Vem, Daniel, como é que tá andando? Você tá andando de perna aberta, por quê, Daniel? Falou a bunda? Falou a bunda? Eu ralei. Aqui, ó. Vem, é nóis. Valeu. Com Deus. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos, porque tem que trabalhar. Então, galera, vocês curtiram aí? Vídeozinho maneiro, né? Peço que vocês deixem um like aí pra poder estar ajudando o vídeo. Não se esqueça, galera. Mete o dedo no like aí. Deixe seu like e se inscreva se você ainda não for inscrito no canal. Beleza, galera? E tamo junto. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.